Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre a economia global e a população urbana. Para isso, é fundamental que a gente consiga definir cidade e município, aonde cidade é uma área que apresenta uma grande concentração de pessoas e aonde essas pessoas elas obtêm o seu sustento principalmente das atividades provenientes do setor secundário, indústrias e também do setor terciário, comércio e serviços. Diferente do que acontece quando estamos falando de município, pois município, conforme você pode ver na tela, compreende o que? Uma divisão administrativa do território e possui governo e jurisdição próprias, o que significa que quando estamos falando de município, estamos falando de uma porção territorial delimitada que apresentam um governo municipal próprio, representado pelo prefeito e também de uma estrutura legislativa, a Câmara de Vereadores, que tem por objetivo a criação de leis que serão aplicadas dentro do território do município. Também é importante destacar que o processo de surgimento das cidades, ele é bastante antigo e ele surge quando o ser humano deixa de ser nômade e passa a se estabelecer nos locais, aonde começam a surgir pequenos povoados, pequenas áreas que começam a concentrar um número maior de pessoas. E isso se intensifica ao longo do tempo, aonde essas áreas têm a função primordial de desenvolvimento do comércio de todas aquelas atividades produzidas nas áreas rurais. Mas também percebe-se que o processo de industrialização também desempenha um papel fundamental no surgimento das cidades e no desenvolvimento delas, pois as pessoas deixam as áreas rurais e passam a se estabelecer no entorno das fábricas para ocupar os postos de trabalho daquelas fábricas. Nós também vamos perceber que o êxodo rural, a saída em massa das pessoas do campo para a cidade também influenciou diretamente no processo de urbanização. E aí a gente vai conseguir ver, através deste mapa aqui, que segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 54% da população mundial vive nas áreas urbanas. E este mapa que você vai ver aí na tela, este mapa mostra para você por meio de cores, aonde as cores mais escuras representam áreas com uma taxa de urbanização maior e as cores mais claras representando áreas com uma taxa de urbanização menor. E aí você consegue visualizar na sua tela as áreas do planeta que apresentam maiores taxas de urbanização. Nós também vamos perceber que o processo de urbanização, quando ele ocorre de forma descontrolada, desordenada, quando ele ocorre de forma muito intensa, muito rápida, ele acaba trazendo alguns problemas para toda a população. E estes problemas que vão se apresentar no espaço urbano são problemas de cunho social, econômico e também de cunho ambiental. Que é isso que você está vendo aqui na tela, o exemplo do congestionamento, que é um problema para as cidades. A gestão do trânsito no espaço urbano é um problema a ser gerido. E é a partir daí que tem que se desenvolver políticas que reduzam o trânsito e que incentivem a utilização do transporte público, desde que este seja de qualidade. E aí nós vamos ver, por exemplo, as favelas, que quando falamos nas favelas, estamos falando de um problema social que acaba surgindo, aonde as favelas são áreas que apresentam uma densidade populacional bastante elevada, aonde as pessoas estão ali estabelecidas em casas, casebres, sem infraestrutura básica, de forma bastante precária, em áreas que normalmente não deveriam ser destinadas à ocupação humana. Nós também vamos perceber a violência urbana como sendo um dos problemas bastante grande, desde depredação, pichação, assaltos, furtos, entre outros tipos de infrações à lei. E aí nós temos também a poluição. E quando a gente fala na poluição, conforme você pode ver na tela aqui as imagens que estão aparecendo, nós temos a poluição do ar, nós temos também a poluição dos cursos hídricos e a gestão do lixo. Sendo que a poluição do ar, ela se dá por meio dos carros, das fábricas. Nós também vamos ter ali a gestão do esgoto, sendo ele, seja ele doméstico ou ainda industrial, e a gestão dos resíduos sólidos, remanescentes do processo das casas das pessoas e também das fábricas. Neste vídeo nós falamos sobre algumas características das cidades, dos seus problemas ambientais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!